Música Gráfica Sem Rival oferece o Santo do Dia com Padre Eupídio Música Santo Ambrose de Sena é hoje seu dia 20 de março Há uma meia dúzia de santos que levam esse nome Queridos e admirados pela gigantesca figura de santo De bispo e doutor da igreja que foi Santo Ambrose de Milão no século IV Contudo, bispo de Milão não tenciona empanar o brilho de outros santos Que em sua homenagem adotaram o nome Hoje, o martirelógio comemora Santo Ambrose de Sena Da ordem dos padres dominicanos Insigne, santidade, pregação e milagre Nasceu na célebre cidade medieval do centro da Itália Se chama Sena Famosa por mais outros dois grandes santos Catarina e Bernardino Essa cidade abrigava naquele tempo Famílias nobres que disputavam o poder temporal Entre os quais se destacava a família San Sidoni Com seu soberbo castelo bem perto da cidade municipal Exatamente nesse castelo nasceu Ambrose em 1920 Mas seu nascimento não foi motivo de alegria para os pais Pois seu corpinho era deformado de tal modo que inspirava o horror O orgulho da família sentiu-se ferido A criança foi guardada escondida Depois entregue a uma ama Que eu devia conservar longe do castelo no anonimato Ambrose foi admirado e procurado por numerosos bispos e príncipes Inclusive por vários papas que lhes confiaram missões dedicadas e delicadas Sua pregação unida a uma profunda piedade e vida interior Calava no fundo dos corações dando origem pela graça de Deus A numerosas conversões Ambrose faleceu em sua cidade natal Sena em sua missão de pregador Enquanto pronunciava um ardente sermão Se lhe rompeu uma veia no peito E morreu de hemorragia interna Os seus patrícios lhe prestaram honras nunca vistas na cidade Lhe tributaram logo o culto de veneração Seu quiseram eleger patronos da cidade ao lado do padroeiro antigo Santo Ansan Gráfica sem rival Rua Barão de Santa Tecla 555 Música A�ra Barão de Santa Tecla 555 Música 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 Música